Põe as portas aí. Ei, ei. Existe um olho aí, pessoal. Vou pôr. É estranho, né? Em relação ao seu voto para presente, você diria que está totalmente... Não pode filmar, não? Não pode filmar, não? Só vai filmar, não. Só vai fazer uma pesquisa. Eleitoral, na porta de uma cadeia, você não quer fazer lá dentro, não? Eu não sabia, não, moço. Só quer fazer lá dentro? Eu passei aqui e ela estava aqui. Não, só quer fazer a pesquisa lá com os presos lá? Não, não, não. Então aqui nós não aceitamos. Então tá, eu vou... Porque não existe só chegar na porta de uma cadeia e fazer pesquisa ali. Eleitoral. A hora que eu comecei a falar, a dizer que ela falou... Pois é, de qual instituto a senhora é? Eu nem olhei. Desculpa. De qual instituto a senhora é? Eu vou cancelar. Desculpa. De qual instituto a senhora é? Data folha. Só que eu vou... Existe isso aqui. Só está errado. Fazer uma... Uma pesquisa na porta da cadeia, só vai ter 100% de... De que? Uai, de votos infavoráveis. Eu estou cancelando, tá bom? Tá. Não precisa filmar, moço. Eu não vou fazer a pesquisa. Não, eu tenho direito aí. Não, não tenho direito. Eu não posso filmar aqui. E estimular...